Agora, do ponto de vista do imigrante, em questão de tributação, já que dá diferença entre estados americanos, qual que é o melhor para morar? Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Porque eu acredito na matemática final, não na matemática inicial. Quando você faz a matemática inicial, você começa a pensar assim, poxa, eu vou morar num lugar que é muito barato, eu vou, sei lá, vou escolher, chutar um qualquer aí, sei lá, Missouri, tá? Você vai lá para o Missouri, bacana, vai ter um custo de vida razoavelmente baixo, comparado com outros estados, você vai ter baixo, você vai ter uma tributação bacana. Mas e aí? Por que ali existem alguns benefícios? Porque ninguém quer morar lá. Então você vai chegar lá e vai ter um emprego que vai te pagar pouco, porque não tem uma concorrência contra você, entendeu? Então se ele pagar pouco, é o que tem, você quer? Se você não quer, o do lado quer porque está sobrando gente aqui e não tem tantos empregos assim. O custo de vida vai ser baixo. Por quê? Porque você vai achar um mercado aqui, outro mercado a 40 milhas, o outro a 50 milhas. Então assim, você não vai ter grandes oportunidades de ganhar dinheiro, consequentemente não tem condição de cobrarem mais caro do que aqui. Em outros lugares, você vai ter um custo de vida um pouco mais alto, mas você vai ter também uma infinidade de oportunidades de trabalho e de ganhar dinheiro. Então assim, eu aqui, pelo menos, não enxergo muito as vantagens que as pessoas falam. Não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você para ficar fácil. Massachusetts. O salário em Massachusetts é muito alto. Concordo. Ele é aí 15, 20% mais alto do que alguns outros estados, como Flórida, talvez, Texas, talvez, Alabama, talvez. Bacana, ele é um pouco mais alto. Mas quantos meses no ano o Massachusetts fica embaixo da NET? Você não vai trabalhar com NET, entendeu? Então ele é 20% mais alto, mas você vai ficar no mínimo 2, 3 meses em casa parado sem receber nada. Aí quando você pega aquilo que você ganhou no ano e divide por 12, você vai ver que o seu salário, na verdade, foi mais baixo do que se você estivesse trabalhando 12 meses em um outro estado. São contas mais difíceis do que parece a primeira vista, né? Exatamente. E as pessoas se iludem porque elas falam, poxa, elas têm a cabeça Brasil, só o ano inteiro, né? Ah, hoje está frio. Está frio de 10 graus, para, você não sabe o que é frio de menos, é outra coisa. Então elas vêm com essa cabeça, eu vou trabalhar 12 meses no ano. Você não vai, porque você não vai conseguir fazer nada. Ah, não, então eu vou curtir a minha família. Marcelo, você curtir mulher e filho durante uma semana em casa é uma coisa. Três meses, meu caro, trancado em casa com esposa e filhos, você sai dali e vai para o manicômio. Todos, não é só você não, todos saem e vão para o manicômio. Fica todo mundo doido, porque não tem o que você fazer. Não tem um passarinho piando na janela, entendeu? Então isso acaba sem um ponto de desconforto que as pessoas às vezes se iludem. Vou para lá para ganhar, sei lá, 4 mil dólares por mês. Eu vou viver bem com três, vai me sobrar mil. Mais ou menos, você vai ganhar 4 mil por mês durante nove meses. Os outros, você não vai ganhar nada, você vai ficar em casa. Em casa é onde você mais gasta dinheiro. Você fica entediado, precisa cozinhar, precisa fazer uma coisa, precisa fazer outra, você está com a cabeça vazia, você começa a comer. E aí é onde tem gasto maior. Então essa matemática é um pouco diferente do que às vezes as pessoas imaginam.